Salve, salve galerinha do mal, tudo bem com vocês? Aqui é o Caolho Gameplay, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No dia de hoje eu vou abordar a última instância de terras altas de Rakanas, ou seja, as ruínas congeladas de Matrem. Antes de entrarmos aí na instância, é necessário te passar algumas informações importantes acerca da mesma. Como o próprio nome indica, ruínas congeladas de Matrem vai ter o que? Isso mesmo, gelo. E a função do gelo é diminuir aí a sua velocidade de movimento em 30%. Sendo assim, já fiquem cientes aí deste debuff, ou seja, redução de velocidade de movimento. Outra informação importante acerca dessa instância é no quesito aí dos monstros. Basicamente, essa instância é composta aí de Yetis. Yetis são criaturas mágicas. Consequentemente, as mesmas possuem dano mágico. Ok, até aí tudo bem. Contudo, o seu equipamento, se você observar aí, possui dois tipos de defesa. Defesa física e defesa mágica. No caso, a defesa mágica é a menor delas. Sendo assim, os danos causados pelos monstros daqui desta instância são extremamente altos. E quando a partida, a sua defesa aí é muito baixa. Sendo assim, é muito fácil aí matar os monstrinhos, desde que você não apanhe pra eles. Contudo, esses bichinhos aí, pra compensar o seu déficit na defesa, fazem emboscadas. E toda vez que você ver aí uma muralha de gelo, é porque tem uma emboscada lá. Então já fiquem cientes disso. Caso você passe perto de alguma barreira de gelo, já deixe aí o seu alerta ligado, porque vai ter monstro aí pra te atacar. Podendo variar, né, de 10, 15, 20 e na fase final pode chegar aí até 30 Yedis pra te matar. Então é isso aí, tomem bastante cuidado. Por fim, cabe ressaltar aí que essa instância possui dois tipos de monstros domáveis. O primeiro deles é este daí, Frostclaw Beer. O mesmo é de duas estrelas e não precisem de item aí pra ser domado. Sendo assim, basta bater nele um pouquinho, pular em cima e dá tudo certo. O nosso segundo monstrinho aí, capturável dessa instância, é o Leorid. Para capturarmos o Leorid, é necessário obtermos aí um cristal brilhante. Esse cristal brilhante, ele é obtido aí na própria instância. Pois bem, esse daí, né, é o cristal brilhante. Muito parecido com os hobbits familiares, devido à similaridade aí do desenho. Então, caso você tenha dois hobbits familiares, é porque provavelmente um deles aí é um cristal brilhante. Passadas essas informações, então vamos ao que você deseja, ou seja, a porradaria. Pois bem, aí, né, como vocês estão vendo, modo heróico 5. Ô, lasqueira! Bom, obviamente aí que eu dei aquele corte sinistro, porque ninguém merece tela de carregamento. Aqui, como vocês estão vendo, aqui em cima, eu realmente estou aí no modo heróico 5. Vocês podem ver aí pela tonalidade de laranja com um V gigante. Pois bem, antes de iniciarmos a DG, agora eu vou abordar aí como a mesma funciona. Bom, a gente começa, né, por aqui, pelo portão da cidade, Town Gate. A gente vai vir aqui, até aí, tranquilinho, tudo belezinho. Chegando aqui, mais ou menos nessa faixa, a gente já vai ter uma emboscada. Então, já fiquem atentos quanto a isso. Passados aqui, a gente já vai ter dois tipos de monstros diferentes. Nesta região daqui, a gente vai encontrar Iex. Nesta região daqui, a gente vai encontrar o quê? Bruxinhos cabemistas que podem controlar o quê? Isso mesmo, zumbizóide congelado. Cabe mencionar que o Frostclawbeer, que é o ursinho, é encontrado aí no decorrer aí do mapa. Já Leórid somente é encontrado aqui na parte dos bruxinhos e dos zumbis congelados. Pois bem, cabe ressaltar agora que nós temos dois mini-boss aqui, bem perto desta região. No caso, nós temos o quê? O mini-boss dos maguinhos e nós temos um mini-boss aqui chamado de ferreiro. Lembrando que tanto faz o caminho aqui que você tomar, você poderá optar aí por lutar com todos os boss aí ao mesmo tempo. Quer dizer, no caso, você pode optar por lutar com o ferreiro e também derrotar do ferreiro. Você pode invadir aqui a região dos maguinhos e do zumbi de gelo e derrotar o mini-boss daqui, que é o mago sinistroso. Daqui a gente continua o nosso trajeto e teremos uma emboscada mais ou menos por aqui, onde está o meu mouse. Essa emboscada vai ser um tanto quanto sacana, porque vai vir assim uns 10 bichos de uma vez. Então, já fiquem cientes e tomem cuidado. Passados aqui a armadilha, a gente continua e chega até aqui, né? Silver Wild House, que seria aí armazém preteado. Aqui a gente vai derrotar o chefe Sintan uma vez. Feito isso, a gente passa pra cá. Até aí, tudo tranquilinho. Chegando aqui, a gente vai ter outro mini-boss. E pra finalizar, nós teremos o quê? O chefe Sintan aqui em cima. Pois bem, aí você derrotará o chefe Sintan e completará a instância. Contudo, cabe ressaltar que o chefe Sintan tem uma habilidade aí muito sacana. Qual seja, nessa parte daqui, ele poderá invocar aí múltiplos yetis. Sendo assim, é comum encontrar aí de 20 até 30 yetis de uma vez. Então aqui você vai ter que fazer o quê? Lutar contra o chefão e lutar contra 30 yetis de uma vez. Então tome muito cuidado aí pra não morrer. Passadas as informações importantes acerca da instância, vamos lá. Bom, aqui como vocês já estão vendo, nós temos o quê? Yeti Beer Temer e nós temos Frost Claw Beer. Então o que a gente já vai fazer? A gente ataca esse daqui. No caso aí é o Domador. Deixa eu só abater esse daqui, que é o Caçador. Prontinho, abati os dois. Agora o Frost Claw Beer está em inconsciente. Então a gente faz o quê? Já prepara a habilidade e já pula em cima. Bom, eu tive que fazer um cortezinho pequenininho aí, porque eu tava domando e matando o monstro ao mesmo tempo. Pois bem, já domei Frost Claw Beer e já matei os monstrinhos. Agora vamos à análise de Frost Claw Beer. Nós temos a habilidade, né, resistência ao frio de parna. Nós temos essa habilidade que afligeirá medo no inimigo. Nós temos essa habilidade passiva, que aumentará a nossa defesa física em 5%. E nós temos essa habilidade daqui, que é uma habilidade que causará dano no adversário. Quando lacrado, Frost Claw Beer nos fornecerá aí, né, ataque físico e defesa física. Pois bem, agora vamos continuar aí a nossa instância. Pois bem, agora vamos lá. Bom, agora você reparou que nós temos dois tipos de solo diferente. Este daqui e este aqui meio congelado. Pois bem, o congelado é que aplicará pra nós zona congelante, que diminuirá a nossa taxa aí de movimento. Agora, como fazer pra gente ficar livre desta primeira? É simples, ande até aqui e simplesmente pule. Isso mesmo, pule. Prontinho, aqui você não será afligido pela zona congelante. Então, vamos continuar. Ah, lembra que eu mencionei da estaca de gelo? Pois bem, é isso daqui. A barrede, paredão, enfim, é isso daqui. Toda vez que você ver isso, provavelmente vai ter uma emboscada. Então, né, fiquem atentos. Então, né, fiquem atentos. E aqui, a gente encontra, né, os bruxinhos e os zumbis congelados. E aqui, nós temos o caminho normal. Vou fazer o caminho normal e enfrentar o ferreiro. Depois, eu vou voltar e enfrentar aqui, né, os zumbizóides. Pra que depois eu possa domar também leóridi. Então, vamos lá. Bom, como eu mencionei, aqui a gente vai ter o primeiro miniboss dessa instância. No caso, Macontín, o ferreiro. Pois bem, então, vamos descer-lhe o sarrafo. Agora, como prometido, vou mostrar pra vocês a zona aí dos bruxinhos e dos zumbis congelados. Além do leóridi, claro. Ah, você está vendo esse chão todo diferentão daqui? Pois bem, ele também aplica aí, né, a zona congelante. Então, chegou aqui. Zona congelante. Aqui, então, nós já temos o que? O leóridi, que é este tipo de tigre das neves com três caudas. Agora, vamos descer-lhe o sarrafo. Aí, leóridi foi domado com sucesso. Bom, leóridi já possui a grande resistência ao frio de parna. Resiste ao efeito aí debilitante do frio na região aí do meio da roça de parna. Aqui, nós temos essa habilidade, que é um buff, que aumentará a nossa velocidade de ataque em 30% durante 10 segundos. Aqui, nós temos uma habilidade de dano, que ainda aflinge aí stun. Aqui, nós temos uma outra habilidade de dano, que também aflinge stun. Aqui, nós temos uma habilidade passiva, que aumentará a nossa vida em 5%. E aqui, nós teremos uma outra habilidade de dano, que aflingirá aí stun. Sendo assim, temos três habilidades diferentes, que geram stun. Ou seja, é um monstrinho elite muito bom. Quando lacrado, o leóridi nos fornecerá pontos em força e taxa de crítico físico. Lembrando, né, caso você precise de um cristal brilhante, deixe aí nos comentários o seu nick, que eu vou lhe enviar um. Por quê? Porque eu tenho aí mais de 50, e pra mim, mais um menos um não vai fazer diferença. Então, já deixe aí no comentário e já dome aí o seu leóridi. Bom, agora vamos dar continuidade à nossa instância. Bom, como você percebeu, nós temos o quê? Dois leóridis. Sendo assim, é possível domar aí dois leóridis por instância. Bom, saindo aqui deste tipo de solo, a nossa velocidade já volta ao normal. Bom, aqui nós temos o segundo miniboss desta região. No caso aí, é o magro negro Zé Pelo. E tomem muito cuidado aí com o Zé Pelo, porque ele é imune aí a efeitos debilitantes. Olha, olha, outra barreira de gelo. Tomem cuidado. Essa barreira de gelo aqui, com a certeza, te dará problemas. Aqui, cabe mencionar que atrás desta barreira congelante, nós temos dois monstrinhos. Então, passe aqui por cima e já mate os monstrinhos. E aí 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 Agora é hora de enfrentar aí Sintan pela primeira vez. E claro, vou deixar aí a cutscene pra vocês. Quando vocês observarem então, Então, ele simplesmente fugiu. Então, basta irmos atrás dele. Ah, este tipo de solo aqui, como vocês sabem, é o mesmo que aplica a zona congelante. Aqui andando, a gente já encontra o outro mini-boss, qual seja, Frost Island. Então, já vamos meter-lhe uma porrada. Ou não, né, a gente pode deixar pra mais tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí É isso aí.